Eu estava lendo em jornais israelenses, pessoal, que Israel está preparando uma delegação especialíssima para ir até Doha, no Qatar, certo? Para participar de uma reunião das negociações de paz ali no Oriente Médio. A gente sabe muito bem que é o seguinte, nós sabemos como começa um conflito, porque ele começou, então todo mundo sabe como começou esse conflito atual lá no dia 7 de outubro, não preciso nem falar, mas ninguém sabe como vai terminar. Sabe um... eu não queria nem falar essa palavra, eu vou ter que usar uma outra figura. Eu queria falar... só que é o seguinte, eu vou falar. O câncer, sabe o câncer que é uma questão muito complicada, enfim, ele começa, ele começa num lugar e ele vai se espalhando. É exatamente isso. Como é que chama? Isso é metástase, né? Se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrijam aqui, né? Quando ele começa num lugar e ele vai se espalhando para outros lugares. É exatamente isso que está acontecendo com o conflito ali entre Israel e grupos T, tá bom? O Qatar... aí você fala assim, mas Renato, o Qatar, ele não abriga os líderes lá desse grupo? Inclusive o último líder que saiu do Qatar para ir para o Irã na posse lá do presidente acabou indo dessa para pior, né? Aí eu falo, sim, é realmente, o Qatar, ele é um dos países que está ajudando na negociação entre Israel e esses grupos. Então vamos ver aqui, vamos... é interessante falar, né? E eu quero falar uma coisa também antes de qualquer outra coisa. Pessoal, hoje é dia 15 de agosto de 2024, hoje é quinta-feira. E esse tipo de informação pode cair assim, ó, repentinamente. Ah, a delegação no Qatar já voltou porque não deu certo, tá? Então vamos ver o que nós temos agora, hoje, dia 15, perfeito? Sobre esse assunto aí, não só envolvendo lá o Israel e aqueles grupos, mas também a possível resposta do Irã, tá? Como eu disse, começou com Israel e aqueles grupos, só que já foi para o outro lado lá, ou já envolveu o Irã e tá uma confusão. Fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação. Vou pedir o seu Ahavta, e Ahavta significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda. É de graça, não dói a meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mesmo gesto, me ajuda muito mesmo, tá certo? Muito obrigado, agradeço demais, 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 demais a todos vocês. Se inscreva no canal, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito, você me ajuda e recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos. Veja aqui o depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, teólogo, pastor, fez um vídeo muito bacana, se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, uma recomendação dele, meu amigo pessoal, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, Israel está enviando uma delegação para o Catar, para discutir a paz ali no Oriente Médio, tá? Porém, contudo, todavia, não terá a participação do Irã e nem daquele grupo, o Rã, tracinho, mais, vocês sabem muito bem, né? Então, eles já rejeitaram, sabe por que que eles rejeitaram? Porque uma das, uma das, uma das condições desse grupo é que Israel se retire da faz de Gaza. E aí, pessoal, é o que eu estou falando, já completou 10 meses, eu acho, agora em agosto, né? Desde outubro, agosto, novembro, agosto, setembro, exatamente, 10 meses, completou agora dia 7, tá? E desde que começou isso aí, o grupo sempre fala o seguinte, Olha, para a gente começar, Israel precisa se retirar da região. Mas aí, Israel conseguiu chegar onde chegou também a duras custas, pessoal. É uma coisa, assim, inimaginável, né? Então, é, eu nem sei o que falar disso, porque é uma questão muito complicada, e eu já disse algumas vezes aqui a minha opinião, né? A minha opinião é que eu acho que Israel não deve fazer acordo com esse grupo, certo? Não deve retirar as suas tropas ali, porque também, né? As custas dos soldados israelenses que Israel está onde está. Se Israel se retirar, sabe-se lá como está ainda os cativos lá do outro lado. Porque ainda lá estão pessoas israelenses do outro lado, se você não sabe, tá? Enfim, então o Irã e o grupo não vai participar dessa super reunião lá em Doha, no Catar, certo? Porém, essa reunião vai ter a presença dos Estados Unidos, do Egito e do Catar, como está desde sempre esses três países mediando, né? Os Estados Unidos, um agente ocidental, que está do lado de Israel, obviamente, e o Catar, né? Vamos assim dizer, está tentando mediar com o grupo ou com o Irã. Porém, o Irã agora não vai participar dessa questão. Então, essa é mais uma tentativa, mais uma tentativa que eles estão tentando fazer ali, que a qualquer momento alguém pode falar o seguinte, olha, não deu certo lá no Catar e caiu, não deu certo. Então, pessoal, é complicado. É complicado porque o que eles estão pedindo, o que o grupo está pedindo... Pensa só. Pensa só no seguinte questão. Uma pessoa vai, invade sua casa... Eu vou usar um eufemismo aqui, tá? Para diminuir a questão. Então, isso aqui é algo muito... É só um exemplo. A pessoa vai, invade sua casa e toma isso aqui, ó, de você. Essas duas... Esses dois objetos. E aí, a pessoa fala assim, olha, eu quero fazer um acordo com você. Você pega e você deixa esse comigo. Ou seja, não sei se foi bom esse exemplo. De qualquer forma, você vai sair perdendo. É o que vai acontecer com Israel. Na minha opinião, posso estar errado, tá? Mas essa é a minha opinião. Na verdade, aqui é opinião, questão de opinião. Tem gente que concorda que Israel deveria se retirar lá, mas aí é hastear uma bandeira branca para o grupo. É a mesma coisa que você sair perdendo. Então, de qualquer forma, se Israel aceitar, eu acho que Israel vai sair perdendo nessa questão. Enfim, não dá para fazer... A paz é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. As duas partes precisam estar interessadas. E a gente sabe que o outro lado são grupos T, que não querem isso. Se eles tiverem a oportunidade de fazer de novo, eles vão fazer de novo. Como já foi dito. Enfim, deixe aqui nos comentários a sua opinião e te vejo aí num próximo vídeo. Fique na paz. Shalom. Tchau, tchau.